Pedem-nos para fazer uma tabela e resolver este problema. Dizem, temos 50 gramas de uma solução salina, uma mistura de água e sal, com uma concentração de sal de 25%. Quantos gramas de solução com uma concentração de sal de 10% temos de adicionar para fazer uma nova solução com uma concentração de sal de 15%? Vamos lá fazer a tabela de que falam. Vamos escrever. Quantidade de solução. Vejamos. Quantidade total de solução. Ou talvez, devesse dizer, volume total de solução. Depois, na coluna seguinte escrevo, percentagem de sal. Percentagem de sal. Depois, podemos usar esta informação para determinar a quantidade total de sal. Quantidade total de sal. Vamos pôr aqui as duas soluções referidas no enunciado. Começamos com 50 gramas de uma solução. Com uma concentração de 25%. É com isto que começamos. Começamos com isto. É a solução inicial. Temos 50 gramas. Vou escrever apenas 50. Vamos assumir que estará tudo em gramas. Tem uma concentração de sal de 25%. Se quisermos determinar a quantidade de sal, basta multiplicar 50 gramas por 25% e teremos a quantidade total de sal nesta solução. 50 vezes 25% é o mesmo que 50 a dividir por 4. Ou seja, 12,5. 12,5 gramas de sal, num total de 50 gramas, corresponde a 25% de sal. Agora, falemos naquilo que lhe vamos adicionar. Vamos adicionar solução adicionada. Solução adicionada. E perguntam-nos, quantos gramas de solução com 10% de concentração de sal? Nem sabemos quantos gramas teremos de adicionar. Aliás, é isso que temos de determinar. Chamemos a quantidade de solução que temos de adicionar, x. Não sabemos que quantidade vamos adicionar, mas sabemos que é uma solução com uma concentração salina de 10%. Sabemos que a concentração de sal é de 10%. E se soubermos o valor de x, saberemos que a quantidade total de sal será de 10% de x. Se esta quantidade for 50, a concentração será de 10% de 50. Se for 10, será 10% de 10. A quantidade de sal que x gramas desta solução tem é 0,1x, ou 10% de x. É isso que significa a solução ter 10% de concentração de sal. Ao adicionarmos, com quanto ficamos? Vou usar uma cor diferente. Solução resultante. Solução resultante. Se começarmos com 50 gramas e adicionarmos x gramas, ficaremos com 50 mais x gramas. 50 mais x gramas. É o volume total da solução resultante. Qual é a porcentagem de sal? O objetivo é fazer uma solução com uma concentração de sal de 15%. Portanto, terá de ter uma concentração de sal de 15%. E qual é a quantidade total de sal? Esta é a célula principal desta tabela. Há duas formas de chegar à quantidade total de sal nesta solução. Uma consiste em multiplicar a porcentagem de sal pelo volume total. Podemos fazer isso. Vou escrever 0,15 vezes 50 mais x. Limitei-me a multiplicar a porcentagem de sal pelo volume total de sal. Esta é uma forma de chegar ao volume total de sal. A outra consiste em adicionar estes dois números. A solução de 50 gramas tinha 12,5 gramas de sal. Nesta, adicionamos 0,1 x gramas de sal. Se adicionarmos estes dois números, também obteremos a quantidade total de sal. Então, isto tem de ser igual à soma destes dois valores. Tem de ser igual a 12,5 mais 0,1 x. E assim, uma vez que 15% disto tem de ser a soma disto, temos uma equação com uma incógnita. E podemos determinar o x, que é o que temos de fazer. Quanta solução temos de adicionar? Vamos fazer isso. 0,15 vezes 50. Vejamos, é 7,5, se não estou enganado, exato. 0,15 vezes 100 seria 15. Portanto, isto é 7,5 mais 0,15 x. Isto é o lado esquerdo. É igual a 12,5 mais 0,1 x. Vou arrastar isto um pouco para a direita. É igual a 0,1 x. Podemos subtrair 7,5 a ambos os lados da equação. Vou usar outra cor. Se subtrairmos 7,5 a ambos os lados da equação, No lado esquerdo, isto cancela-se e ficamos apenas com 0,15 x é igual a 12,5 menos 7,5 é 5. 5 mais 0,1 x. Podemos subtrair 0,1 x a ambos os lados da equação. Vou descer um pouco isto. Vamos subtrair 0,1. Ou também podemos dizer 0,10 x. A ambos os lados da equação, menos 0,10 x é igual a 12,5. Estes dois são iguais, por isso cancelam-se. No lado esquerdo, ficamos com 0,05 x é igual a 5. Agora, dividimos ambos os lados por 0,05. Dividimos por 0,05. 0,05. E isto dá x igual a 5 a dividir por 0,05. É o mesmo que dizer 5 a dividir por 1,20 aves. Ou 5 vezes 20. Assim dá x igual a 100. E já está. Se adicionarmos 100 gramas, já determinamos que x é igual a 100. Se adicionarmos 100 gramas de uma solução com uma concentração salina de 10%, ficaremos com 150 gramas de solução com uma concentração salina de 15%. Se adicionarmos 100 gramas, 10% disto é 10 gramas. 12,5 mais 10 gramas dá 22,5 gramas de sal numa solução de 150 gramas, o que equivale a uma concentração de 15%. E já está.